E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Diário da Viagem. Hoje estou em boa companhia aqui. A gente vai pra onde, Liz? Pra Ilha do Mel. A gente tá aqui em Pontal do Paraná. E a gente vai pegar a barca agora para a Ilha do Mel. E a gente pagou R$ 44,16. E é ida e volta. Bora lá, Liz? Passar uns dias na Ilha do Mel? A família inteira, até o cachorro vai. Ó, parca. E isso aqui é a nossa coisa. A gente vai ficar numa casa lá e trouxemos tudo. Vamos entrar. E aí E aí Obrigado. Chegamos aqui na Ilha do Mel, a gente veio para a Praia de Encantadas, tem a opção de você ou vir para Encantadas ou para Brasília. E o percurso levou mais ou menos 25 minutos, foi um percurso bem tranquilo para quem tem medo de mar aberto, alguma coisa assim, pode vir tranquilo que não enjoa, não bate muito, é super tranquilo. Como a gente vai ficar em casa, numa casa aqui, a gente pegou esse carrinho aqui que foi 30 reais e aí botou todas as coisas aqui em cima e aí a gente vai, ele vai levar até a casa lá, as coisas vêm todas aqui em cima, as malas, as comidas, né? Estava bem mais cheio aqui agora que já tiraram quase tudo. Aqui tem vários restaurantes, tem um mercadinho ali em frente, tem aluguel de cadeira, guarda-sol, até de cooler. Aqui o mercadinho. Depois eu mostro para vocês o preço das coisas. Vamos nos instalar primeiro. Olha aqui, aqui é bem calminho o mar. Ó, forró, sábado, às 9 horas da noite. Tem vários restaurantes aqui, ó. Eu vim para a Ilha do Mel só quando eu era criança, nem me lembrava, mas com certeza era bem diferente disso aqui. Dá tchau, Liz! Dá tchau, tchau! Vou mostrar a casa aqui para vocês, ó. Aqui é a sala que a gente já colocou as nossas coisas. Cozinha, ó. Bem bonita a casa mesmo, bem grande. Olha só, aqui tem um quarto que já está virado as coisas aqui. Armarezinho aqui. Aqui tem um banheiro, ó. Deixa eu não conseguir abrir a porta. Ó, um lavabo. Aqui agora, banheiro, estou a banho. Tem uma dispensa aqui. Aqui, mais um quarto. Duas camas, mas dá para juntar aqui, né? Fazer uma cama de casal. Vou mostrar lá em cima para vocês. Ó. Aí, aqui tem mais uma cama de casal. E aqui, mais um quartinho. Com três camas. Bem deliciosa essa casa. Ó o preço aqui, ó. Chocolate. R$ 9,90. Aqui, ó. Bolacha. R$ 5,99. É mais caro o preço, mas também não é um absurdo, né? Água aqui, R$ 4,00. Red Bull, R$ 15,00. Cerveja não tem o preço aqui. Ó, esse gin aqui, R$ 49,00. Esse aqui, R$ 79,00. Algumas coisas não tem preço aqui. R$ 169,00. Ó, o vinho, R$ 69,00. Ó, o leite ninho, R$ 34,90. Esse aqui tá R$ 7,99. Esse leite tiró aqui não tem o preço. Muita coisa não tem o preço, mas... Tem várias coisinhas aqui, ó. Brinquedo, chuveiro. Miojo. Vamos ver o miojo. Não tem o preço também. Ó, leite condensado, R$ 9,90. Creme de leite, R$ 5,99. Não tá tão caro assim, tipo... Que não dê pra comprar. Caramba. Ah, vinagre, R$ 2,99. Ó, o molho, R$ 7,99. Achei o preço da cerveja, ó. Voltando aqui do mercado, ó. Tem várias pousadinhas. Tem casas que a gente vê que são de morador mesmo. E, ó, as ruasinhas são todas assim. Muito gostoso. Pé na areia. E conexão com a natureza. Olha só que delícia. A gente fez um churrasquinho ali em casa, no almoço. E depois foi um pouquinho na praia. Agora a gente tá... São... Quatro e pouco. A gente tá indo na parte ali do mar de fora. Pra ver como que é a parte. Acho que dá uns 20 minutinhos andando. E as ruas são todas assim. Bem gostoso. Uma live muito boa mesmo. Olha lá. Olha o mar, Liz. Olha aqui. Aqui o meu irmão falou que tinha uma praça de alimentação. Olha lá. Então o Snow tá indo, né, Liz? Olha. A gente... Tá indo na gruta. Aí a gente tá indo por uma trilhazinha aqui. Que eu não sei se... Como é que ela tá. Tá um pouco molhada, mas... Tá dando pra passar. Chegamos aqui na gruta. Olha só. A maré acabou de descer. Eu falei que era um quatro e pouco, né? Mas são... Seis horas já. A pessoa que volta do Nordeste volta perdido no horário, né? Já são seis horas. Aí a maré desceu novamente. Os bombeiros tão até tirando aqui a proteção. Porque quando a maré sobe, fica perigoso entrar nessa gruta. Até tem aquelas histórias que as sereias... Tinham sereias lá dentro e tal. Quando a maré subia, as pessoas ficavam presas lá dentro, né? Vamos voltar agora lá pra cá. E vou marcar aqui no relógio quanto tempo andando a gente vai levar. O tempo que eu marcar aqui vai ser um tempo com bastante folga. Porque a gente tá com a minha mãe que anda mais devagar. A gente tá com o neném, com o cachorro. Então a gente tá indo bem tranquila. Uma caminhada bem de boa. Tem até uma capelinha aqui, ó. Nossa Senhora de Fátima. E a gente fez outro trajeto agora, voltando lá da gruta. Saímos aqui no Trapiche. Então tem vários caminhos pra ir lá pra gruta, saindo aqui de Encantadas. Olha como é que tá o movimento por aqui. Vários cachorros. Olha o tamanho desse. Enorme. Olha lá o naviozão passando. Tem o Porto de Paranaguá aqui perto. Eu passo um monte de navio por aqui. Hoje é domingo, nosso segundo dia aqui na ilha. E choveu a noite inteira. Amanheceu chovendo. Aí a gente ficou em casa mesmo. Almoçamos. Aí ficamos jogando baralho. Por isso que eu não filmei nada. E agora parou de chover. A gente veio pra Paranaguá brincar com a Liz. E estamos aqui curtindo o pôr do sol. Tá bem gostoso, não tá frio. E olha só o naviozão que tá passando aqui. Ó, o sol ficou encoberto ali pelas nuvens. Mas olha só o tamanho desse navio. Que lindo. Bem novinho. Coisa mais linda. Tchau. Tchau. Fala tchau, papai. Olha o pôr do sol que tá fazendo. Que coisa mais linda. Bom dia. Hoje tem sol. A gente tá saindo aqui de Encantadas. Estamos indo até a Brasília. A gente vai fazer algumas trilhas. Passar em alguns lugares. E até chegar em Brasília. Vou mostrar o caminho aqui pra vocês. E tô marcando o tempo. Quando a gente chegar lá. Eu conto pra vocês quanto tempo vai levar. E outra coisa que eu não posso esquecer. Se você já se inscreveu no nosso canal. Já deixou seu like aqui no vídeo. Isso é muito importante pra gente, tá? Então, bora fazer a filha. Não sei se você já se inscreveu. Se inscreveu no nosso canal. E aí, você já se inscreveu no nosso canal. E aí, você já se inscreveu no canal. E aí? E aí? E aí? Chegamos do outro lado do Salão, nessa primeira praia que é a Praia do Piel, depois das pedras ali já é da zilha, que é o canto da vó. E lá no fundo dá pra ver o coroa. E a gente vai até a hora. Chegamos nessas pedras aqui, vamos ver se a gente vai por cima ou se a gente consegue ir aqui por aqui. Tá meio baixo, a maré. Estamos indo pela água mesmo, tá no joelho mais ou menos. Mas tem que cuidar muito porque tem que ir olhando, esperando as ondas abaixarem, pra não pisar em pedra e não se machucar. Olha aqui a pedra. Quando a onda desce, fica só areia. Bem mais tranquilo. Então pelas pedras seria assim. Chegamos em Brasília, no canto da vó. Aqui a gente já tá vendo, tá bem mais movimentado que encantado assim. Olha como é mais movimentado. E essa parte aqui é a parte do mar de fora. E lá no fundo do farol que a gente tá indo lá. Aqui, se você tiver hospedado em Brasília, pra vir nessa praia, você sai nessa trilhazinha que tem ali. Mas a gente não vai passar por ela, porque a gente tá indo lá no farol. E do farol, a gente vai por outra trilha pra Brasília. Aqui tem um restaurante, ó. Com aluguel de cadeiras e guarda-sol. Bem pertinho aqui do Morro do Farol, ó. Só que o mar aqui, ele é... tem onda, né? Olha essa parte da trilha. Bem fechada. Sombra, bem gostoso. Chegamos aqui em mais uma praia de fora. A gente vai dar um mergulho aqui agora. E aí a gente vai pro farol, que está ali. Dar uma descansadinha, tomar uma água. Deu agora uma hora, mais de uma hora. Quando deu de caminhada? Uma hora e cinquenta. Uma hora e cinquenta de caminhada. Até aqui. Aqui já é bem mais movimentado. Tem uma parte de pousadas aqui. Tem já aluguel de guarda-sol. Bem gostoso. Bora continuar nosso passeio. Agora vamos subir a trilha ali pro farol. Ver o visual de lá. E já está chegando ao fim aí nosso rolê. Até agora três quilômetros e oitocentos. Vambora. Olha a escadaria pro farol como é que é. Então solzão no meio-dia. E os malucos aqui. Subindo o farol. Olha só. E aqui, aquela praia que a gente parou ali pra mergulhar. E aqui, do outro lado, essa praia aqui, ó. great다는 from. Chegamos. Lindo demais aqui. Visual incrível. Vale a pena. Subir essas escadinhas Bem tranquilo Descendo aqui do farol Agora a gente tá indo em busca De um lugarzinho pra almoçar E aí a gente vai voltar pra Encantadas Só que a gente vai voltar De barco Porque pra voltar teria que fazer Todo esse trajeto novamente Então uma segunda opção Tanto dá pra vir de barco De Encantadas pra Brasília E como dá pra voltar também Quem vem Às vezes só passar o dia aqui na ilha Faz esse trajeto Desce às vezes em Brasília Vem aqui andando pro farol Aí se quiser Encantadas Vai pra Encantadas E aí Vai embora de lá Também é uma opção Pra bate e volta Olha o caminho Como choveu muito ontem Tiram até o chinelo E é isso aqui Porque Tem muito almo Muita gente tá com medo de arrebentar A tira do chinelo Olha só Ai gente Olha lá Olha que vila bonitinha Isso aqui parece Quadrado de trancoso Porque é todo pintadinho Bem bonitinho Aqui é o nosso pratinho Pegamos um pratão da casa Como eles falam Que é bem grandão Esse peixinho A gente chegou ali no trapiche Pra ver o barquinho Pra voltar Só que só sai daqui 50 minutos Custa 25 reais por pessoa Aí pra ficar parado 50 minutos ali esperando A gente Decidiu voltar Caminhando mesmo Pra Enseada Pra Enseada não Pra Encantadas A gente vai ter que ir Bater na praia E voltar pra mesma filha A gente parou aqui Reaplicar o protetor solar Que a parte de mata fechada Acabou E agora a gente vai Andar tudo pela Pelo sol mesmo Deu 22 minutos até aqui Bom dia Quarto dia aqui na ilha Amanheceu chovendo Ontem voltando lá Da trilha Acabou a bateria do meu celular Aí não finalizei o dia de ontem Mas deu 4,6 km Aproximadamente De caminhada do trapiche Lá de Brasília Até aqui em Encantadas E a gente veio sem parar agora Dessa vez Então a gente levou Quanto tempo? Uma hora e meia? Uma hora e meia Uma hora e meia de caminhada Então foi tranquilo até Pra não ficar esperando 50 minutos A gente andou uma hora e meia E é isso Hoje amanheceu chovendo Agora parou um pouquinho Mas tá nublado E a gente tá Fazendo um pouquinho De caminhadinha Passeando aqui Conhecendo um pouquinho Mais aqui de Encantadas Mais um dia aqui na ilha Com chuva Agora acabou de chover A gente vai ali no mercado Olha só como que tá Fazinho aqui Nós vamos lá no mercadinho Comprar umas coisas Pra comer, né? Só em casa Vamos fazer um bolinho Um almoço E assim tá sendo Nosso dia aqui na Nossos dias aqui na ilha A gente O dia que a gente chegou Não choveu Foi sábado Domingo choveu Aí segunda a gente Fez a trilha Terça choveu O dia inteiro também A gente só foi Dar uma voltinha E hoje quarta Mais um dia com chuva A gente vai embora amanhã Só jogando canastra Olha, a maré tá alta hoje Olha como é que tá aqui Tem nem alinha pra passar Tem que esperar a onda baixar Pra gente passar Olha que hoje Não tá chovendo a noite A gente veio Jantar fora A gente tem uma musiquinha ao vivo Os barzinhos todos abertos E aí Estamos De mochila nas costas Indo embora Né, Liz? Não deu pra Mostrar muita coisa Aqui da ilha Porque Choveu muito Né, Liz? Não deu pra muito Na água Mas a gente conseguiu Aquele dia Ir até a Brasília Ver o farol Foi um dia lindo E qualquer dúvida Sobre a ilha Vocês deixam nos comentários Que a gente responde Não esquece de se inscrever No canal E Até o próximo vídeo Né, Liz? Dá tchau 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 Ilha do Mel Tchau Tchau